E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu trago mais uma dica MPP para o concurso da Prefeitura de Salvador. Dica essa de ciclos da Banca FGV. Se você não sabe o que são os ciclos que nós chamamos, aguarde aí, você vai aprender e não vai se arrepender, porque é um assunto que a FGV ama, isso vai cair na sua prova, tá legal? E aqui, antes, minhas redes sociais. Meu Instagram é prof.renatooliveira. Troco likes e sigo de volta, então siga-me lá. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, tamo junto. E o canal no YouTube é Matemática para Passar. Choribola? Tranquilo? Vamos lá, então, começar. Ó, ciclo. Vamos lá. A sequência a seguir foi formada pela justaposição de duas palavras repetidas continuamente. Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia. Aí ele pede a letra 500. Galera, essa questão é a cara da FGV, eles adoram, tá? Ele vai te dar uma coisa, geralmente são palavras, e aí você vai ver que tá se repetindo. Ah, não tô vendo, tá, sim, ó. Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Isso são os chamados ciclos, tá? Por quê? Você tem um ciclo, tem uma repetição. E quando for uma questão de ciclo a partir de agora, você vai respirar fundo e segurar a emoção. Por quê? Eu vou te ensinar um jeito que tu não vai errar nunca mais. Eu vou te mostrar as pegadinhas e você não vai errar nunca mais esse tipo de questão. Assim eu espero, tá legal? E assim, quando eu for a Bahia novamente, aí é Salvador, né? A terra é boa, adorei o Pelourinho. Nós vamos trocar uma ideia juntos, né? Vamos lá. Aqui, galera, brincadeiras à parte. Olha pra cá. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, identificou que é ciclo? Segura a emoção. Depois você vai esquecer aqui e vai focar só em um. Primeira coisa que você vai fazer, você vai botar uma numeração, começando do um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá? Após isso, você vai ver a letra que você quer e vai dividir pelo tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é treze. Por isso que eu estou numerando. Pegou? Então, primeira coisa, segurar a emoção, vai numerar aqui, tudo bem? Vai pegar a letra que você quer e dividir pelo tamanho do ciclo, tudo bem? E aí, o resto mostra a resposta. Lembra disso, ó. O resto mostra a resposta. Acabou. Só lembra disso. Faz esses processos que tu não erra. O resto mostra a resposta. Chorebola? Não esquece disso, tá bom? O resto mostra a resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Quentos por treze. Cinquenta. Aqui vai dar quatro, vai passar, vai ser três, né? Porque cinquenta e dois. Três vezes treze, trinta e nove. Pra cinquenta, sobra onze. Cento e dez. A gente vai ter que subir um pouquinho. Deixa eu ver o oito. Treze vezes oito. Oito vezes três, vinte e quatro. Oito vezes um, oito. Cento e quatro. Opa, é o oito, né? Que o nove vai passar. Nove vai passar. Então, aqui é o oito. Correto? E cento e quatro, sobram seis. Tudo bem? Então, o resto foi seis. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Agora, o que que eu falei? O resto mostra a resposta. Qual foi o resto, gente? Seis. Então, parou na letra que tá com o número seis. Qual letra que tá com o número seis? A letra D, de dado, gabarito, letra A, de I love o método MPP. Entenderam por que esse tipo de questão você não pode dar mole? Por quê? O inimigo vai agir. E não, ó, segura o tchan. É uma questão que a FGV adora. Você vai arrebentar. Como é que é? Novamente, você vai numerar 13. Vai pegar 500 e dividir por 13. O resto mostra a resposta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Show de bola? Divide por 13. O resto te mostra a resposta. Show? A única coisa que você tem que tomar cuidado, eu vou botar aqui na atenção. Tá legal? Se o resto for zero, o ciclo parou no último. Acabou. Qualquer resto você vai ver. Qual é o único que você nunca vê? É o zero. Mas já vai na maldade. Por isso que eu te falei, eu vou te ensinar e tu nunca mais vai errar. Por quê? Se o resto for zero, o ciclo parou onde? No último. Se o resto fosse zero, eu teria parado na letra A. Por quê? Aqui me mostra que eu tive 38 ciclos completos, tá? Mais seis letras, ok? Ele escreveu 38 vezes Salvador, Bahia, mais seis letras. Por isso que o resto é o que me importa. Show de bola? Tranquilo? Gostou dessa dica? Deixa aí no comentário, sugestão de dica. Dê o seu like, compartilha, chama o amigo e eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem o link para você se inscrever na nossa lista VIP para o concurso da Prefeitura de Salvador. Você entrando na lista VIP, você vai receber conteúdos exclusivos para esse concurso e além de participar da pré-venda do nosso curso. Mas para isso tudo, você tem que ficar ligado no seu e-mail. Olha a sua caixa de entrada e a caixa de spam que nós vamos enviar para vocês. Tudo bem? Então fica ligado nisso daí. Nós vamos enviar por e-mail as dicas exclusivas e também o quê? A nossa pré-venda do nosso curso para a Prefeitura de Salvador. Está sensacional o curso. Show de bola? Beleza então, galera. Espero ter ajudado vocês. Deixa aí no comentário. Entra na nossa lista VIP e eu estou te aguardando lá no nosso curso e numa próxima dica. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.